Hoje eu vou te mostrar como eu faço a desmontagem do forno. Eu fiz uma montagem plena do forno e agora já estou desmontando, está com 50% do forno. Eu fiz queimas de biscoito, queimei a 900 graus. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Este forno eu utilizei peças minhas, peças dos meus alunos também. Eu uso as colunas, prateleiras, usando essas placas refratárias. Para queima do biscoito, eu posso empilhar uma peça em cima da outra. Eu não uso tripés, os tripés eu uso mais para queimas do esmalte, que é na segunda queima da peça. O meu forno já esfriou plenamente, eu não estou utilizando luvas próprias, essas luvas refratárias. Uma sugestão interessante é usar estas coluninhas aqui, para chegar na altura desejada das minhas peças. Eu tenho várias tecelas dessas, que eu vou fazendo, regulando essa altura, otimizando o espaço do meu forno. Os andares entre uma prateleira e outra. Olha que legal as xícaras humanizadas, que eu ensinei no vídeo anterior. Deu super certo a queima, gostei bastante do resultado. Ao lado do meu forno, eu deixo uma prateleira, onde fica toda a parte de imobiliário do forno. Eu deixo aqui os tripés, deixo as colunas e deixo também as placas refratárias. Ao lado, eu deixo uma mesinha de armar e desarmar, ou poderia ser um carrinho, para conforme eu vou desenfornando, eu já deixo aqui ao lado, otimizando também a minha logística. Este quadrinho e as mandalas também foram queimadas a 900 graus, e foi utilizado a técnica do estêncil com o engobi. Com as peças biscoitadas frias, eu já lavo em água corrente e deixo secando 24 horas antes da etapa da esmaltação. Esta videoaula foi para você ver como é o processo de desmontagem do forno. E eu gostaria de te pedir para você compartilhar nas redes sociais, me seguir, se inscrever no meu canal, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto